Música Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Anel Viário da Lélio Pisa será recapiado com investimentos de 480 mil reais por meio de ação parlamentar do deputado Mota, indicação do vereador Renatinho da Garagem. O pagamento do abono salarial PIS-PASEP deste ano começou nesta terça-feira para os trabalhadores da iniciativa privada e em 15 de fevereiro para servidores públicos. Trabalho do deputado Mota em parceria com o vereador Alexandre Scombate possibilitou a conquista importante para os produtores de amendoim do estado de São Paulo. Pátio de Tupã divulga a tabela com 20 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Abrimos essa edição com uma importante notícia e muito boa para a nossa população. Depois de muitos anos de solicitação, uma das vias mais movimentadas de Tupã, que é o Anel Viário da Lélio Pisa, será recapiado com investimentos de 480 mil reais por meio de uma ação parlamentar do deputado Luiz Carlos Mota e uma indicação do vereador Renatinho da Garagem. Nós acompanhamos a visita do deputado aos comerciantes e moradores da região para falar sobre a conquista. As imagens foram feitas por Luan Oliveira. Uma das vias mais movimentadas, entrada e saída da cidade. Trajeto para caminhões que entram em Tupã, Avenida Lélio Pisa, projetada para ser um anel viário, está precisando há muito tempo de melhorias em seu asfalto. Um trabalho do vereador Renato Fresneda Delmore e o Renatinho da Garagem, em parceria com o deputado federal Luiz Carlos Mota e com a Prefeitura, viabilizou perto de meio milhão de reais para obras de recapi e melhorias em grande parte da via. O deputado esteve em Tupã e reunido com comerciantes e moradores da região, fez o anúncio oficial de que os recursos já foram disponibilizados para a realização das obras. O vereador Renatinho, autor da indicação pedindo as melhorias, comemorou. Hoje é com grande alegria a gente anunciar o nosso recap aqui da Avenida Lélio Pisa, onde será feito todo o recap e o conserto dessas valetas que temos na Avenida Lélio Pisa. Melhorar o trânsito e sim desenvolver ainda mais o trânsito da nossa cidade, desenvolver mais a nossa cidade. Quero agradecer em especial o nosso deputado Luiz Carlos Mota, o Motinha, que é um deputado tupãense que está nos ajudando a nossa cidade a desenvolver cada vez mais. Junto com o nosso prefeito Caia Oque, nosso vice-prefeito Renan Pontelli, estamos em trabalho, em união com os demais vereadores, Alexandre Escobate, Marcos Gasparetto e eu, Renatinho da Garagem. Juntos, trazendo a demanda para o nosso prefeito, junto com os deputados, um trabalho em comunhão, em união, para desenvolver ainda mais a nossa cidade. Trabalho em parceria, está sendo muito gratificante para mim voltar aqui em Tupã, rever os amigos, rever as lideranças políticas que nos apoiaram na eleição de 2018. E, logicamente, quando eu assumi o mandato, eu fiz algumas reuniões aqui em Tupã, logo nos primeiros meses de mandato, ouvindo quais eram as principais reivindicações, principalmente dos nossos apoiadores, das lideranças políticas aqui da cidade. E uma das reivindicações era a questão aqui do anel viário, da Lélio Pisa, o recapiamento. Então, nós trabalhamos muito em cima disso e conseguimos, o ano passado, uma emenda, a qual o prefeito lançou a semana passada, e nós vamos fazer em algumas localidades aqui de Tupã o recapiamento de algumas ruas. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo essas reuniões, revendo os amigos, revendo a população de Tupã e, logicamente, fazendo um balanço do nosso trabalho na Câmara Federal. O vice-prefeito e outros vereadores, que também atuam em parceria com o deputado Luiz Carlos Mota, estiveram na reunião e elogiaram tanto a iniciativa do deputado, como a solicitação do companheiro legislativo. E agora estamos aqui, junto com o vereador Renatinho da Garagem, onde nós indicamos, juntamente com ele, mais o vereador Marcos Gasparotto, é uma verba de R$ 400 mil para o recapiamento da Lélio Pisa. Nós sabemos que a Lélio Pisa, hoje, é uma via de muito acesso, principalmente de caminhões pesados, é uma malha viária bem antiga. Então, hoje, aqui, nós estamos junto com o deputado, que atendeu mais essa demanda para anunciar esse recapiamento de Patupã. E, claro, o fundamental apoio é do prefeito Caioque, que deu a contrapartida para a obra. Eu sou antigo morador da Marajoara e a gente viu que essa via, essa avenida, ela está com o asfalto já danificado. Então, o Renatinho, como é um vereador atuante, tem o empreendimento dele aqui na Lélio Pisa, o que ele fez? Ele viu a dificuldade e falou com os empresários. O empresário apoiou ele nessa emenda, conversou com o Mota, e o Mota mandou esse dinheiro para o Renato, que é parceiro nosso. Hoje, o deputado é um deputado mais atuante que a gente tem e que Tupã teve desde 70 e poucos anos de idade. Existe também uma contrapartida através de mim, do prefeito Caioque, mas a maior parte dessa verba é destinada pelo deputado Luiz Carlos Federal Mota. Uma via com bastante fluxo, uma via muito importante, passagem de muitos caminhões, que eu tenho certeza que vai facilitar. Vamos já tentar corrigir aquelas valetas que são muito fundas também. E também um pedido do vereador Renatinho da Garagem, o parceiro do governo, uma pessoa também que trabalha aí para toda a população, junto com o vereador Marcos Gasparetto, nosso líder, vereador Alexandre Cobat. Além do anúncio de conquistas de recursos, tanto o deputado quanto o vereador enfatizaram que os recursos já estão na conta da Prefeitura e dentro de pouco tempo, o recapeamento da Avenida Lélio Pisa terá início. Então, essa parceria que a gente tem com o prefeito Caioque, com os vereadores Alexandre Escombate, com o Renatinho da Garagem, com o Marcos Gasparotto, é realmente uma... com o vice-prefeito Renan Pontelli. Então, são parcerias que estão dando resultado, estão dando frutos para a cidade e isso é muito importante. E, logicamente, que todos exerceram o seu mandato de vereador, vereador, prefeito, vice-prefeito e a gente como parlamentar. Então, essa união, a gente tem conseguido trazer muitos recursos para a cidade, não só de emendas parlamentares, mas também o nosso acesso ao governo do estado de São Paulo, o nosso acesso a alguns ministérios em Brasília, onde nós temos acompanhado os vereadores aqui de Tupã, juntamente com o prefeito. Então, eu acho que é um trabalho muito importante. É nós, políticos, exercendo o nosso mandato e trabalhando em prol da população. Já está sendo licitada, poucos dias aí, até meses aí, vou falar um mês aí, 30 dias, já vai ser iniciada a obra, já foi licitado, tudo certinho. E a gente está aqui trazendo o deputado para que mostrar à população tupãense que o povo de Tupã pode contar com nós, vereadores, que estamos buscando verba para a nossa cidade, o desenvolvimento para a nossa cidade e o nosso deputado, Luiz Carlos Mota, trabalhando por nossa Tupã, representando o povo tupãense. Importante conquista, uma notícia muito importante, não apenas para quem mora ali naquela região ou tem comércio, mas para toda a cidade de Tupã, que utiliza aquele espaço diariamente. Ali é uma rota de entrada para a cidade, é chamada anel viária, porque a cidade, no seu início, ela era concentrada na região central de Tupã. E ali era muito distante, então imaginou-se aquela região da Lélio Pisa fazendo um contorno por Tupã, sendo uma anel viária. A cidade cresceu, acabou fazendo parte do centro quase da cidade, a Lélio Pisa, e precisa muito de obras. Ali é um ponto de entrada ali do chamado Trevo do Chaparral, mais conhecido, onde muitos caminhões entregam, pessoas que vão trabalhar, estudantes, utilizam aquele espaço diariamente. E ali tem muitos locais onde existem valetas, o asfalto não está bom, e segundo foi dito aí na reportagem, tudo isso vai ser recuperado para que a população tenha uma qualidade melhor ali de utilização daquele espaço. Parabéns pela iniciativa, já há muito tempo se pedia isso, e agora o apoio do deputado e a força do vereador fez com que a obra fosse realizada. Dentro de pouco tempo começa. O pagamento do abono salarial PIS-PASEP deste ano começou já nesta terça-feira, para os trabalhadores da iniciativa privada. No próximo dia, 15, também para servidores públicos. Acompanhe. O pagamento do abono salarial PIS-PASEP deste ano começou nesta terça-feira, para os trabalhadores da iniciativa privada, e em 15 de fevereiro, para os servidores públicos. Esses pagamentos se referem ao ano base de 2020, e os beneficiários podem sacar até o dia 29 de dezembro. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, de até dois salários mínimos mensais com carteira assinada durante pelo menos 30 dias em 2020, e é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada, e para servidores públicos, o número final da inscrição. O PIS para os trabalhadores do setor privado é pago na Caixa Federal, e o PASEP é pago para servidores públicos no Banco do Brasil. O valor do abono salarial pode chegar até um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe valor total quem trabalhou 12 meses no ano anterior. O PIS-PASEP é um benefício que o trabalhador tem direito, apenas os trabalhadores que ganham um determinado valor, que ele possa ter um abono durante o ano, de acordo com o que ele trabalhou no ano anterior. Isso é muito importante. O atual governo federal quis até restringir, diminuir, acabar com isso, mas houve uma pressão muito forte, e aí foi mantido. E abono do PIS ajuda muito. Um ano em que as pessoas têm despesas, pagam muitos tributos no início do ano, e muitas vezes têm dívidas deixadas dos anos anteriores, principalmente agora no período de pandemia, esse abono vem em uma boa hora. Se você tem dúvida, se tem direito ou não, vá até o banco, procure se informar, para saber se você tem direito. Porque chegou no final do ano, você perde o direito a esse benefício. Então não deixe passar se você pode receber o abono do PIS-PASEP. Vamos ver depois do intervalo. Um trabalho do deputado Mota, em parceria com o vereador Alexandre Escombate, possibilitou uma conquista importante para os produtores de amendoim de todo o estado, principalmente para a nossa região. E o Pátio de Tupã está divulgando uma tabela com 20 vagas de emprego, que estão disponíveis esta semana. Nós voltamos em instantes. Mota, 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 Mota